Vê se tu peri, oh, uma cana senzala, oh, yeah Que eu a mais duas, eu juro, não posso negar, oh, yeah Em cada um, meu encontro é algo especial, oh, yeah, yeah O problema é que acham quando lhes enganar Que quando digo lhes amo, estou falácio por falar Discutem comigo, oh, discutem comigo, oh, yeah Querem saber se entre as duas com quem é que vou ficar E eu não posso nem escolher porque as duas sabem bem me completar A verdade é que não posso escolher Porque se eu perder uma delas eu sei que vou sofrer Ficou eu na sala, não é lá, se eu a mais duas, não é lá Não aprendeu a Willy, não é lá, mandou a Coelho Se eu pudesse me dividiria com o meu Mas se eu pudesse me dividiria com o meu Eu, ei, me dividiria com o meu Eu, ei, me dividiria com o meu Eu sei que estou errado pra muita gente Mas as duas me completam de formas diferentes Há umas duas do mesmo jeito, guardo as duas no meu peito Se perco uma estou desfeito, uma emojão, outra meu tetua As duas mesmo me coião cué Aquilo é coião cué As duas mesmo me toca lá, ué Nós somos uma trindade, ninguém pode separar, yeah As duas sabem muito bem, tem que me partilhar, yeah Jogo aberto, jogo limpo Não há nada pra enganar Me condena quem quiser Desse jeito sou feliz Na sala, não é lá Se eu a mais duas, não é lá Não há pena, não há Willy Não é lá Mungu, a Coelho Oh, na, na Amo, amo Eu a mais duas, é Amo, amo Eu a mais duas, é Se eu puder ser, me deveria O meu Se eu puder ser, me deveria O meu Se eu pudesse me dividiria Se eu pudesse me dividiria Me dividiria Me dividiria Oh, na, na